Aqui nesse baile as novinha tá demais 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 Olha o que elas tão fazendo pra chamar atenção do pai Olha o que elas tão fazendo pra chamar atenção do pai Elas mandam o quadradinho, rebola no talentinho Talentinho, talentinho Elas mandam o quadradinho, rebola no talentinho Quando vê o boy da VZ, rebola e manda beijinho Quando vê o MC, rebola e manda beijinho Aqui nesse baile as novinha tá demais Aqui nesse baile as novinha tá demais Olha o que elas tão fazendo pra chamar atenção do pai Olha o que elas tão fazendo pra chamar atenção do pai Elas mandam o quadradinho e desce E desce no talentinho Elas mandam o quadradinho e desce devagarinho Quando vê o boy da VZ, rebola e manda beijinho Quando vê o boy da VZ, rebola e manda beijinho E desce, e desce, e desce devagarinho E sobe, e sobe, e sobe devagarinho Raul som do DJ, ela vai ganhar beijinho E desce, e desce, e desce devagarinho E sobe, e sobe, e sobe devagarinho E desce, e desce, e desce devagarinho E sobe, e sobe, e sobe devagarinho Aqui nesse baile as novinha tá demais Aqui nesse baile as novinha tá demais Aqui nesse baile as novinha tá demais Olha o que elas tão fazendo pra chamar atenção do pai Olha o que elas tão fazendo pra chamar atenção do pai Elas mandam o quadradinho, rebola no talentinho Talentinho, elas mandam o quadradinho, rebola no talentinho Quando vê o boy da VZ, rebola e manda beijinho Quando vê o MC, rebola e manda beijinho Aqui nesse baile as novinha tá demais Aqui nesse baile as novinha tá demais Olha o que elas tão fazendo pra chamar atenção do pai Olha o que elas tão fazendo pra chamar atenção do pai Elas mandam o quadradinho, e desce, e desce, e desce E desce no talentinho, elas mandam o quadradinho E desce devagarinho Quando vê o boy da VZ, rebola e manda beijinho Quando vê o MC, rebola e manda beijinho E desce, e desce, e desce devagarinho E sobe, e sobe, e sobe devagarinho Raul são do DJ, ela vai ganhar beijinho E desce, e desce, e desce devagarinho E sobe, e sobe, e sobe devagarinho E desce, e desce devagarinho E sobe, e sobe, e sobe devagarinho Aqui nesse baile as novinha tá de manhã Aqui nesse baile as novinha